A série Dom alcançou grandes índices de audiência Diante disso, a plataforma já anunciou a realização de uma segunda temporada A história é baseada na vida de Pedro Lomba Neto, Pedro Dom Conhecido no Rio de Janeiro como Bandido Gato, também como Playboy do Crime Pedro Dom marcou a história do Rio nos anos 2000 com assaltos violentos a apartamentos Na ficção, ele é representado pelo ator Gabriel Leone Outros atores que integram a série são Flávio Tolezani no papel de Vitor Dantas, o pai de Pedro Dom Raquel Vilar como Jasmine, que é sua parceira E Digão Ribeiro, o armário, um dos também parceiros de Dom no mundo do crime Vamos ao vídeo A realidade muitas vezes supera a mais ousada ficção É o que acontece no livro Dom de Tony Bellotto, transformado em série pela Prime Video Conta a história de Pedro Lomba Neto, Pedro Dom, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro E que começou a atuar ainda na infância Pedro Dom era conhecido como o Bandido Gato, ou então como o Playboy do Crime O jovem bandido teve uma existência fulgaz e desafiou as autoridades policiais do Rio com sua inteligência Em suas investidas, fazia uso de violência excessiva Pedro Dom era filho de Luiz Vitor Lomba, um policial civil aposentado E que teria participado do chamado Esquadrão da Morte durante o regime militar Vitor foi recrutado pelas Forças Armadas ainda na juventude Quando era mergulhador para empreender luta contra as drogas Por ironia do destino, sua maior luta foi dentro de casa Para tentar conter o vício do filho, uma luta que ele não podia vencer Embora tenha tentado com todas as suas forças O jovem começou a usar drogas ainda na infância, aos 9 anos de idade Ao mesmo tempo em que começou a praticar pequenos furtos em casa para sustentar o seu vício Dali por diante, ele se envolveria com traficantes dos morros do Rio Correndo risco de vida e impondo o mesmo risco aos seus familiares Em várias oportunidades, o pai teve que subir o morro para resgatá-lo E, para isso, ficou sob a mira de traficantes inúmeras vezes Pedro Dom foi internado pelo menos em seis oportunidades em clínicas de recuperação E o pai chegou a colocá-lo na FEBEM, na tentativa desesperada de tentar vencer a luta contra o vício Nada disso adiantou Dom tornou-se ainda mais revoltado e cada vez mais determinado e perigoso a participar do mundo do crime O assaltante também se tornou traficante Dom era conhecido como pessoa violenta Suas vítimas descreviam cenas de horror Uma delas chegou a relatar que, para forçá-la a contar onde guardava as joias, ele colocou uma granada sobre a cabeça de uma criança Integrava a facção criminosa Amigo dos Amigos e vivia refugiado entre as favelas da Rocinha, Santa Marta e do Complexo da Maré A história de Pedro Dom é retratada no livro Dom, de Tony Bellotto, vocalista e guitarrista da banda Titãs Além de escritor com vários livros publicados A maior parte das revelações foi feita pelo próprio pai de Dom, que também era escritor e teve livros publicados O material foi adaptado para a TV pelo cineasta Breno Silveira e exibido na Prime Video em oito episódios Com grande sucesso de público, o que indica a produção de uma segunda temporada Para finalizar, a família do jovem bandido está processando a Prime Video Alegando que a série está repleta de inverdades A plataforma foi vitoriosa em duas instâncias Pedro Dom foi morto em setembro de 2005 E a partir de então, sua história foi transformada numa espécie de lenda no Rio Ele é apresentado como bandido romântico e inteligente Mas ele não tinha nada de romantismo Muito pelo contrário, sua irmã na vida real, Érica, relata que o comportamento agressivo de Dom foi herança do pai Vitor, que também é apresentado como um cara sensível na série Porém, na vida real, ele nada tem de sensibilidade Vitor Lomba, que integrou a famosa escuderia Lecoq Vulgarmente chamada de Esquadrão da Morte no período militar Faleceu em 2018, vítima de câncer Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo E peço compartilhar com amigos, familiares e admiradores Um grande abraço e até o nosso próximo encontro Tony Rodrigues, Além da Notícia